A Faculdade Pitágoras de Divinópolis vai realizar neste sábado um vestibular que é aliado à solidariedade. Que bacana, né? Saiba mais aí. Detalhes com a repórter Denise Guerra. São várias opções de cursos para o vestibular e quem participar ainda vai colaborar com a Vila Vicentina em Divinópolis. Quem tem mais informações é a Daniele Gomes, que é a supervisora comercial. Como será a inscrição? Então, as inscrições podem ser feitas de três maneiras. O candidato pode ir até a Faculdade Pitágoras no horário de funcionamento de 8 da manhã às 9 horas da noite. Ele pode fazer pela inscrição pelo site, que é o vestibularja.com.br. E pode também ligar nos nossos telefones da unidade e fazer a inscrição pelo telefone, que é o 2101-4877. A pessoa deve doar alimentos? Isso. Nesse vestibular solidário, a gente está pedindo que para o candidato ter isenção da taxa de inscrição, ela vai ser um quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá. E por que a instituição decidiu ajudar a Vila? Nós optamos pela Vila Vicente no Padre Liberio, que fica aqui no bairro Niterói, que é o bairro próximo onde a instituição está localizada. Ele hoje ajuda em torno de 86 idosos e a gente optou por estar aqui na nossa região. Mas a tendência é que a gente ajude cada vez mais várias outras instituições. Obrigada, Daniele, pelas informações. Voltamos aos estúdios. É isso aí. Bacana demais dar conta, né? Ainda tem a possibilidade de fazer o vestibular e ainda ajuda. Que bom!